Hoje o Pitstone é um dos mais especiais que nós já fizemos, por isso eu mandei fazer um macacão novo e exclusivo. A etapa da Emília Romanha marca os 30 anos da morte de Ayrton Senna e o maior ídolo brasileiro do automobilismo merece ser lembrado por quem conhece ele de perto e não tem pessoa melhor que Reginaldo Leme. Então, para começar, fala para mim o primeiro encontro entre você e o Senna. Foi em 1982 na Alemanha, a gente estava na mesma cidade e ele foi até o meu hotel, esperou umas duas horas e quando eu cheguei ele veio e disse assim eu sou o Ayrton Senna e vim me apresentar para você, falei claro que eu sei quem você é. Além da disciplina, como era fora das pistas? Da mesma forma concentrado, mas de vez em quando ele gostava de uma brincadeira, tipo você pula, você tira o tênis e pula numa piscina, ele joga o tênis para você, você esqueceu o tênis. E para relaxar? Só esporte. Ele era um exime esquiador aquático, a gente jogava tênis, futebol entre uma corrida e outra, polo aquático, ele participava. Imagino que você tenha tido diversos momentos emocionantes ao lado de Ayrton Senna. Mas vários, vários mesmo. Mas eu prefiro ficar com a entrevista dele depois de ganhar o primeiro título, em 1988, no Japão. Eu puxei muito para o lado pessoal nosso, né? E dele com família, com tudo. E ele chorou muito. Eu queria que você me contasse como foi estar ali naquela cabine de transmissão no dia 1º de maio de 1994, no GP de São Marino. Foi tudo muito triste, estágio. Começou na sexta-feira com o acidente do Rubinho. Depois, no sábado, teve a morte do Roland Ratzenberg. Eu estava do lado do Ayrton, ele assistindo aquelas imagens. Dali em diante, ele ficou, assim, consternado. O restante do fim de semana, ele estava muito estranho. Tanto que o Frank Williams, na noite de sábado, temeu por uma decisão do Ayrton de não correr no domingo. O que você acha que teria sido diferente se ele não nos tivesse deixado? Mais campeonatos ele teria ganho. E depois ele terminaria a carreira na Ferrari, que era o grande sonho dele. Que honra fazer esse pitstone ao seu lado para falar de Ayrton Senna. Proponho fazermos um brinde ao nosso eterno tricampeão. Legenda Adriana Zanotto